Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês esse enfeite aqui, ó, de jardim que eu fiz de cimento. Antes deixa eu mostrar aqui as princesas aqui de casa. Essas aqui são as pincher, né, que era do meu pai. Eu herdei. Oi, Kate! Oi, Kate! É uma fofinha, ó. É um cisquinho ela. E ali tá a Suzy, que é a mais velhinha. Então, voltamos aqui no enfeite. Ó, como eu disse, eu amei fazer. Muito fácil, só que eu não gravei eu fazendo, tá? Porque eu não sabia também se eu ia conseguir. Mas eu achei que ficou muito bonitinho, ó, muito fofinho. Ele é bem pesado, porque ele é todo de cimento. Mas foi muito, muito fácil de fazer. Depois de dois dias, eu fui, pintei, né, lixei primeiro com uma lixa bem fininha. Passei um primer. Depois passei o branco ali no rostinho. Passei um azul aqui no chapéu e no pezinho. Eu queria passar um tom de azul mais forte, mas eu não tinha. Então, eu passei esse tom de azul mesmo. Eu usei a tinta PVA. Depois de seco, eu passei verniz em color. Eu pretendo fazer mais, tá? Com outras cores, né? Pra poder tá enfeitando o jardim. E quero levar uns também lá pro terreno da roça. E eu fiquei encantada. Achei muito fofinho e muito fácil de fazer. Então, pessoal, eu já peço pra vocês também, que estiverem gostando aí dos meus vídeos, pra não esquecer de tá deixando um joinha pra mim. Esse joinha é importante pro meu canal, tá bom? Eu já agradeço a todos, de coração, que estão assistindo meus vídeos até o final e deixando o seu like. Muito obrigada mesmo. Agora, eu vou mostrar pra vocês umas suculentas que estão aqui na beira da piscina e estão lindas. Aqui está a minha Lovely Rose. Essas aqui não perderam o formato, por enquanto. Minhas Lovelys estão perdendo o formato. Eu tô achando uma coisa mais feia. Horrorosa. Mas essas aqui, graças a Deus, continuam com cara de Lovely ainda. Espero que ela não perca a sua forma. Essas suculentas ficam todas no tempo, sem proteção alguma, tá? Eu quero mostrar pra vocês esse arranjo aqui, ó. Tem vídeo dele no canal, mas a suculenta parece que cresceu ainda mais, ó. Aqui é uma muda de Quindine. É uma gigante de carânculas. É uma suculenta aqui no meu jardim de muito fácil cultivo. Bem tranquila mesmo. Tá soltando uma haste aqui, ó. Só que eu nunca sei, tá, gente? Quando é haste, quando é muda. Às vezes eu penso que é muda, aí é haste. Então, eu nunca sei. Ela cresceu demais e devido às chuvas, ela está, por ser uma muda nova, cresceu muito. Então, ela está demorando a soltar carânculas, ó. As folhas do meio aqui, ó. Que está começando a soltar, ó. Tá vendo? Ó. Mas ela está muito bonita. Tem um caramujo por aqui, certo? Está comendo as unhas suculentas. Eu tenho muito problema com caramujo aqui em casa. Ainda mais que chove demais, né? Essa daqui, ó, é uma mauna lua verdadeira. Olha que espetáculo. Está sem cor, nem parece a mauna, né? Ela também dá verrugas, ó. Ela tem uma verruga aqui. Também demora um pouco para soltar a verruga. É ainda mais que ela está tomando, né? Excesso de chuva. Então, ela demora para soltar a verruga por causa disso. Mas também é uma suculenta muito tranquila, gente. Eu tenho várias mudas dela aqui em casa. Agora eu vou mostrar para vocês as mudas com verrugas. Aqui, ó. É a Quindine. Essa é minha matriz. Olha só que linda. Olha aqui a verruga. Olha aqui o tamanho dessa verruga, gente. Olha que linda. Ela é toda verde mesmo, tá? Ela tem só um sombreado, assim, meio puxado para o amarelinho. Ah, eu não sei explicar. Mas ela está muito bonita, ó. Ela estava até mais bonita, mas por causa da chuva aqui. Então, ela perdeu também um pouquinho, assim, desse sombreado que ela costuma ter. Mas ela está bonita, ó. E aqui está a lindona. Embora também perdeu um pouco a coloração, mas não perdeu totalmente. Ela estava bem mais puxada, assim, para o rosa, mais avermelhado, sabe? Então, ela perdeu um pouco, né, ó. Devido ao excesso de chuva. É uma suculenta gigante e bem tranquila também aqui no meu jardim. Tem bastante mudinhas dela também. E olha as verrugas que linda. Eu sou apaixonada por suculentas que dão verrugas. Por mim, eu queria até ter mais. Mas, para mim, essas suculentas aqui todas são compradas, assim, de fora. Então, fica mais difícil, né, para estar achando. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí desse enfeitinho de jardim. E dessas suculentas lindas de verrugas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo a todos. Beijo a todos.